Ô, grande Paulo, e aí, tem um aboi pra nós hoje? Oi, como era o que o senhor fazia? Eu lembro demais quando era criança. Vem, sai. Sai aí uma coisinha aí pra ver. Aquele lá que o senhor fez, né? Oi, o aboi. Ele faz. Faz uns aboi arretados. Como é, Paulo? Paulo de Puccino, meu irmão. Muito bem, hein, grande Paulo? Aí, Paulo vai fazer um aboi aqui rapidinho. Vou tomar ovo. Deixa ele abrir, vai. O vaqueirinho aqui também vai agora, nesse momento, molhar o bico. Vai molhar o bico, o vaqueirinho. Briga e ele tá ali na área, já se preparando com o mel. Manda a brasa, poeira!